Olá a todos, o meu nome é Maria, sou licenciada em Ciências da Comunicação e da Cultura. A melhor palavra que me define é comunicação, mas a minha comunicação é uma comunicação que é e será, espero eu, anda sempre lado a lado com um forte sentido de responsabilidade social. Desde que acabei a minha licenciatura, há dois anos, eu tenho 23 anos, tive a oportunidade de realizar estágios em meios de comunicação, como a Time Out, como a SIC, e logo depois foi-me proposta a escrever reportagens, logo depois foi-me proposta o desafio de ser produtora de conteúdos no Porto Canal, o qual aceitei com toda a dedicação, até que aventurei-me porque no meio disto tudo, quando eu falo de responsabilidade social é também dirigido e muito especificamente a voluntariado. Mal acabei a licenciatura, antes de ir para um meio de comunicação social, quis, também na vertente de comunicação aqui, sendo professora, fui para a Colômbia fazer voluntariado, numa favela, portanto fui ser professora de espanhol, quando ainda não sabia bem o espanhol, na realidade estava no voo a aprender espanhol. Voltei, comecei nos meios de comunicação social, então na Time Out, na SIC, depois Porto Canal, aventurei-me novamente e tive agora oito meses a viver na Indonésia. Foi um programa internacional que ganhei de estudo, portanto uma voce internacional que o governo indonésio dá a alunos de todo o mundo, onde fui aprender a cultura, a língua e de uma maneira autodidata ou também voluntária, aliei à minha vontade de escrever e de comunicar e fiz uma reportagem de cariz social também. Obrigado. 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 Obrigado.